Família é algo que a gente sempre se conecta de alguma forma. Em Pokémon, há diversas representações e diversos personagens que possuem graus de parentesco com outros personagens. Alguns são desconhecidos, outros são muito populares. Hoje reuni a maioria das famílias já reveladas no anime Pokémon e também em algumas outras mídias, como os jogos e um pouquinho do mangá. Se lembra de algum, diga aí nos comentários e deixe esse vídeo ainda mais rico, beleza? Não esqueça também de me seguir no Twitter e também participar do nosso Discord, link na descrição. Bora lá então para mais um vídeo. Vamos começar pela mãe mais popular do anime Pokémon, Delia. Pois é, Delia é a mãe de Ash. Logo em seguida nós temos o Professor Carvalho, que é avô do Gary Carvalho e também primo do Samson Carvalho lá em Alola. Nota interessante é que em algumas mídias Pokémon é dito que Gary possui uma irmã que se chama Daisy. Já Jessie, não temos muitas informações sobre a família da Jessie. A gente sabe que a Jessie tem um passado bem obscuro, mas a mãe de Jessie é conhecida como Miyamoto. Já foi membro da equipe Rocket e está com status de desaparecida. Atualmente não sabemos aonde ela está. Só foi citado Miyamoto no CD Drama de Pokémon lá na época de 1998, mais ou menos. James possui pais já revelados no anime Pokémon, mas nunca foram revelados os seus nomes. Além disso, nós temos também Nani e Popo, que na versão original do anime é dito que eles são cuidadores ali da casa de férias de James. Mas na dublagem é dito que eles são os avós de James. Então, é um lance da dublagem. Possivelmente não é real, mas quem sabe. Giovanni não possui nenhum grau de parentesco com ninguém no anime, pelo menos não ainda revelado. A não ser no CD Drama, que foi citado a mãe da Jessie. E lá é possível ver a mãe do Giovanni, que se chama Madame Boss. E foi ali a primeira, aparentemente, líder da equipe Rocket. Mas nos jogos nós sabemos que Giovanni é pai de Silver. Brock possui seus pais e irmãos. O pai do Brock se chama Flint e a mãe do Brock se chama Lola. E Brock aí tem um total de nove irmãos. Bem legal, né? Já Misty possui suas irmãs Daisy, Lily e Violet. May possui seu irmão Max, seu pai Norman, que é líder de ginásio, e Caroline, que é a sua mãe. Interessante sobre a May é que nos jogos, se você escolher por ser o Brandon, então o Norman vai ser o seu pai. E no caso do Professor Bert, ele vai ser o pai da May e vice-versa. Então, dependendo de quem você escolher, o Professor Bert vai ser o pai da sua contraparte. Bem legal, né? Já Steven Stone, campeão ali de Hoenn, ele tem o seu pai revelado na franquia Pokémon e ele se chama Joseph Stone, conhecido também como Mr. Stone. Ele é o presidente da Devon Corporation. A mãe de Dawn foi revelada no anime. Ela se chama Joanna. Já Paul possui um irmão chamado Riggie. Barry é filho de Palmer, líder da Torre de Batalha lá em Sinô. A campeã Cynthia possui uma avó chamada Professora Carolina. Silent Hill e Cress são irmãos e líderes de ginásio lá em Unova. Bianca tem mãe e pai revelados, mas nos jogos nunca foi revelado o nome deles. No anime, só o pai dela apareceu e o nome também não foi revelado. Annie possui duas irmãs adotivas, Antia e Concórdia, e o seu pai adotivo, o Gettyses. Clement possui uma irmã chamada Bonnie e o pai deles se chama Mayer. Serena tem a mãe dela revelada e o nome dela é Gracie. Já uma das famílias mais populares aí é Lily, Gladion, Luzamine e Moe. Então o irmão da Lily é o Gladion, a mãe da Lily é a Luzamine e o pai da Lily e do Gladion se chama Moe. Mas ele está desaparecido, então Lily, Gladion e Luzamine estão atrás dele. Lana possui duas irmãs, Harper e Sarah. E também pai e mãe, porém nunca foram dito o nome deles. Kiaui possui um avô que já faleceu, apareceu em Flashback e em Espírito no anime Pokémon. Mas Kiaui também tem um pai que se chama Rango e também sua mãe que se chama Sima. E também conta aí com uma irmãzinha que se chama Mimu. Sufocles tem pai e mãe também revelados no anime Pokémon, mas não possuímos o nome deles, nunca foi revelado. Porém ele é primo de Molaine, bem legal. Malow tem uma mãe que já faleceu. Foi ela que deu inclusive a Tsarina pra Malow ainda como bom Switch. E ela também tem um pai que se chama Abe e também um irmão que se chama Ulu. Outra família bem popular no anime Pokémon é o Kukui, a Burnett e agora o filhinho deles, que é o Lei. E por um lance de consideração dos telespectadores, Ash também pode ser ali um filho para os dois. Já que isso foi considerado por parte dos telespectadores pela ligação que Kukui e Burnett criaram com o Ash. Não só isso, a própria Burnett acaba dizendo que o recém-nascido filho deles é o irmãozinho do Ash. Então há um lance de consideração aqui que eles são os pais de Ash também lá em Alula. Hala tem um neto chamado Hau. O pai de Hau é dito ser um treinador muito forte, mas ninguém sabe quem é. Os avôs de Rapu já morreram e o avô dela um dia já foi kahunar. No anime ele foi revelado e o nome dele é Sofu. Gol e seus pais, nos nomes ocidentais, são Camille e Walker. E ele tem uma avózinha chamada Halta. Koharu, que no ocidente se chama Chloe, tem um irmão. No Japão ele se chama Sota, aqui no ocidente Parker. E a mãe deles se chama Yoshino no Japão ou Talia, por essas bandas. E o pai de Koharu se chama Sakuragi, mas também é conhecido como Cerejeira. Leon, nos jogos, tem um irmão chamado Hopi. Lembrando que nos jogos também é revelado o pai e a mãe deles, mas os nomes nunca foram revelados. Então até aqui são os personagens que eu julgo serem mais importantes com graus de parentesco. Daqui em diante eu vou citar outros personagens e talvez vocês podem se surpreender com algum que eu possa citar por aqui. Claire e Lance são primos, mas Lance também são netos do mestre do clã dos dragões. Isso só é dito na cidade de Viridian e também em Pokémon Adventures. Koga é líder do ginásio Encanto e tem uma filha que se chama Janine, que agora também é a líder do ginásio por lá. Já que Koga se tornou um Elite Four. E no anime também temos a irmã de Koga, que se chama Aya. Os pais da líder do ginásio Sabrina já foram mostrados no anime Pokémon, mas não sabemos o nome deles. Em Jotô foi revelado o tio da líder do ginásio, Whitney. Mas também não contamos com o nome. No mangá Ash Pikachu é mostrado a avó de Whitney. O líder Chuck tem uma esposa, mas não sabemos o nome dela. Jasmine tem um avô chamado Mehron. Nós sabemos que Bill tem mãe, pai, duas irmãs e um sobrinho. Além disso, ele também possui um avô, que foi revelado nos jogos Pokémon. Já no mangá Pocket Monsters, Bill tem uma esposa. Saca só que interessante. Agora, Kurt possui uma neta, chamada Maisie. Flannery tem um avô que se chama Mr. More no anime. Watson possui uma esposa e é mencionada ela nos remakes de Omega Ruby e Alpha Safira. Maylene tem um avô que é mencionado no Game Corner, em Hoenn. Tate e Lisa são irmãos gêmeos. E a mãe deles se chama Rachel e o pai, Jim. Phoebe, a Elite Ford Hoenn, possui uma avó que está no Mount Fighter em Hoenn. Wallace possui uma sobrinha chamada Lysia. Ela só apareceu até então nos jogos e no mangá. Byron é pai de Rocker. Lembrando que ambos são líderes de ginásio. Flint, Elite Ford e Sino possuem um irmão chamado Bucky. Bertha tem um primo no anime, chamado Roland. Já Bárbara, na versão dublada do anime, é revelada como irmã de Lussie. Cérebro da Batalha da Fronteira. Mas só na versão dublada isso foi revelado. Na versão original, isso nunca foi mencionado. A líder de ginásio, Lenora, tem um marido chamado Howes. A líder de ginásio, Skyla, tem um avô chamado Miles. No mangá, o pai de Roxy é revelado e ele se chama Poppy Roxy. Nos jogos, ele também aparece e é um marinheiro que opera na balsa entre Verbank City e Castilha. Interessante também é que ele aparece no Pokéstar Studios. E lá ele faz alguns testes de teatro. É bem interessante. O campeão Alder, em Unova, tem um neto chamado Benga. Alexa é a irmã mais velha da líder de ginásio Viola, em Kalos. O Wulfric, líder de ginásio em Kalos, possui uma esposa e dois filhos. Mencionados em Pokémon Master e também no Concept Art de Pokémon XY. Saca só que legal. Corina é neta de Gherkin, o guru da Mega Evolução. Drasna, Elite 4 de Kalos, especializada em Pokémons Dragões, possui avós que ela diz ser de uma região muito distante. Ela afirma que quando criança, eles contavam uma história para ela sobre dois Pokémons Dragões, do tempo e do espaço. Por conta dessa história, ela decidiu se tornar uma treinadora de dragões. Muitos acreditam que os avós dela sejam de Sinu. Sônia é neta da professora Magnolia. A líder de ginásio Melanie é mãe de Gordi, que também é líder de ginásio. Muito legal, né? Ela também possui mais uma filha e três filhos que não tiveram nomes revelados. Marni é irmã do líder de ginásio, Pierce. Agora, Marni também vai ser uma líder de ginásio lá em Galar. Em Galar, conhecemos também dois irmãos ali meio que considerados, ou se consideram da realeza. Sword Art e Gilbert. E Pioni é pai de Pionia e também irmão de Rosie. Pioni também aparentemente possui uma esposa, mas ela não teve seu nome revelado. Em o Nova, nós tivemos também irmãos gêmeos, que são os líderes ali do Battle Subway. Ingo e o Imet. Bom, você deve se lembrar do Locker em Pokémon, né? Bom, em XY foi revelado que ele era o guardião legal da personagem Emma. Uma personagem ali que teve um grande desfecho no pós-game de XY. Por fim, e não menos importante, as fake news. Alguns parentescos foram criados pela fandom, mas essas criações acabaram se popularizando e se tornaram grande fake news. Então, eu venho aqui citar algumas pra vocês. Alguns falam que Giovanni é o pai do Ash, mas isso nunca sequer foi revelado e, por enquanto, só gira em torno mesmo de teorias. Alguns dizem que Biddy é filho adotivo de Rosie, mas o Rosie nunca adotou o Biddy. Ele só o patrocinou. Algumas pessoas acreditam que ele foi adotado pelo Rosie porque o Rosie visitou o orfanato que ele morava e entregou o primeiro Pokémon para ele. Mas, a gente não pode esquecer que o Rosie é um cara muito caridoso. Ele faz muitas visitas em orfanatos e locais parecidos. Em Twilight Wings, por exemplo, a gente acabou acompanhando ele visitando um hospital infantil, onde tinha várias crianças que estavam doentes. Então, é natural que as pessoas associem o fato do Biddy ter sido adotado. Mas, isso nunca foi dito nos jogos, muito pelo contrário. O Rosie só deu o primeiro Pokémon para o Biddy e patrocinou o Biddy para que ele pudesse participar da Liga de Galar. Alguns dizem que Iris é prima de Leon, mas isso não é oficial. Na verdade, é uma fake news que surgiu na época do lançamento de Pokémon Masters, com um diálogo falso, aonde Iris afirmava ser prima do campeão de Galar, Leon. Bom, alguns dizem que Draiden é avô de Iris, mas isso nunca sequer foi revelado. Outras pessoas também afirmam que Nanu é tio de Acerola. Na verdade, Nanu não é tio de Acerola, assim como foi revelado no livro de estratégia de Pokémon Saimun. Lá, é dito que tio e tia costumam ser usados como rótulos de carinho de proximidade de uma pessoa sem laços familiares no Havaí. Então, por isso que Acerola chama Nanu de tio, mas na verdade eles não possuem grau de parentesco. Então, outra fake news aí que acabou surgindo com o tempo. Então, essas são algumas das fake news e esse é o vídeo dos familiares em Pokémon. Todo mundo tem um parente que gosta ou não gosta, né? Eu queria saber de vocês, quais os personagens aqui com graus de parentesco que vocês mais gostam? Eu, particularmente, acho muito legal a relação que a Dawn tem com a mãe dela e também gosto muito da relação do Clement com a sua irmãzinha Bonnie. Eu acho que eles formam uma dupla e tanto. E em Saimun eu acabei me apegando bastante com a história da Malo, que é bem triste por conta do flashback e um pouquinho da história da mãe dela que já chegou a falecer. Uma pena, né? De qualquer forma, esses são os personagens e os seus laços familiares. Eu queria saber de vocês, qual vocês mais gostam? Me diga aí nos comentários. O Camaleão vai ficando por aqui. Um forte abraço para vocês. A gente se vê logo, logo. E me diga aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Forte abraço. Fui. Música 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 Música